Não, a empresa tá legal com nós, a empresa, ó, valeu Que louco, mano, olha só esse evento que tá rolando aqui Labirinto, normal, não tá dando nada o labirinto, o labirinto tá dando nada, ó, nada, não tem nada extra aqui dentro, né Então, também temos as caixas misteriosas, que na verdade é só a troca de cristais por esses... Não, vale a pena, não tá valendo E aqui você vai trocar suas moedas por orbes É tipo, não faz sentido, cara, não tá dando nada, tá dando uma Eloise e cinco relíquias da Glória aqui E aqui é a única forma de tentar obter alguns recursos E o mais caro ainda é um baú de artefato, nem é aquele baú de cabeça de melancia Que dá pra gente terminar um galho de uma árvore, né, ou um núcleo, né Não, nada disso, não tem nada novo E olha que teve atualização e a gente tá tendo recursos novos devido à atualização, né E não, você vai gastar uma fortuna de dinheiro aqui pra pegar um baú de artefato Então, parabéns aí pra empresa que tá querendo que a gente continue jogando Depois dessas atualizações, desses eventos... Até novato, cara, não serve nem pra novato esse evento aqui, ó O cara que tá começando agora, que iniciou sua conta Ele tá doido ali pra juntar alguns recursozinhos Doido pra concluir um herói, né Ele tá ali começando no jogo, ele tá querendo concluir o herói dele Ele tá querendo terminar alguns modinhos de jogo ali Ele tá querendo brincar, cara E aí tu vai e lança um evento desse aqui Você desanima Isso desanima Isso não atrai gente nova A galera que já tá há mais tempo jogando Que já tem ali os seus heróis das transcendências Beleza, eles vão esquipar esse evento aqui Vão passar uma semana sem fazer nada Só dando smash E vão ficar na esperança que venha eventos melhores Mas o problema é que vocês estão fazendo uma sequência de evento ruim O evento passado era ruim O evento antes dele também era ruim O evento atual é ruim Que é isso, cara Vamos fazer uns eventos bons aí, entrelaçados Tipo assim, um exemplo, né Eu poderia gastar minhas moedas Além de ganhar os orbs Ganhar um outro item Esse item poderia ser usado dentro de um outro eventozinho Dentro de uma brincadeira Ou algo do tipo Que nem vocês sempre faziam E pararam de fazer Porque esse tipo de evento aqui não tem graça Eu nem preciso jogar Eu só preciso gastar dinheiro Não tenho o que jogar aqui, ó Eu simplesmente pego meu dinheiro Passo meu cartão de crédito aqui E vou pegar tudo aqui, ó Pronto, vou deixar minha conta Tu nada Qual é a graça? Que jogo é esse? Eu tô comprando o jogo? Então é um desabafo meu aqui Tô decepcionado com os últimos eventos Que o jogo tá trazendo aí Tá me deixando bem triste Porque como tá tendo uma sequência de eventos ruins Eu tô há um bom tempo sem jogar Sem fazer evento E não é por falta de recurso, não É porque não vale a pena Gastar os recursos nos eventos que estão indo Então eu espero aí Que futuramente aí Venha um evento muito bom Pra compensar esses eventos Essa sequência de eventos ruins Que a gente tá tendo aí, né Mas os eventos que estão vindo aí Não valem a pena Então você aí Que viu a atualização desses dias Hoje é sexta-feira Tô gravando esse vídeo Pode esquipar Mais um evento aí Pra não ser feito Não vale a pena Não vale a pena gastar dinheiro Pra cá, tá Não vale Não tá dando nem mesmo os cristais Pra você poder comprar Ah, tá aqui, ó Trezentos Trezentos Isso é muito pouco E você nem pode trocar esses trezentos De uma única vez Eu não sei se atualizaram Eu cheguei a pegar E a gente tem que fazer uma transformação De pouquinho em pouquinho Ou seja, todo dia Tu vai ter que transformar esses cristais Naqueles outros azulzinhos Pra comprar cópia Porque aqui no leilão Pra você comprar essas cópias Você precisa dessa pedra azul aqui, ó Não é desse laranjado E pra você transformar Você viria aqui Eu fiz isso num leilão passado Tem vídeo meu aí E eu fazia troca de pouco Não lembro exatamente Eu acho que era sessenta por dia Ou seja, eu não consigo trocar os trezentos De uma vez Eu espero que eles tenham atualizado isso E pelo menos eu consiga trocar Essas moedas Os trezentos, no caso De uma vez Por esses trezentos Mas acho que nem vale a pena Nem vale a pena Trezentos é muito pouco Não dá pra comprar praticamente nada Hoje em dia aí Uma cópia tem que ser Pelo menos No mínimo um B Até B menos Hoje em dia não tá valendo a pena Tá fraco Então seja O B ali já é o limite A galera já tá subindo pra B mais E A menos Os metas já tão tudo no A E aqui no caso Você vai ganhar experiência VIP O cara que tem uma graninha guardada E pretende gastar Eu nem recomendo Então se você guardou um dinheirinho Pra gastar nesse jogo aqui Nem gasta nesse evento Espera Espera o próximo evento aí Que dê recompensas melhores Que um evento seja Atrelaçado a outro evento E assim sucessivamente E a gente já viu Esses eventos Então vamos esperar Que eles voltem Porque atualmente Esse evento atual aqui É péssimo Tá bom Então galera Valeu Foi um desabafo Desculpa por desabafar aqui Mas a vida que segue aí Eu vou continuar jogando Tá E trazendo o vídeo pra vocês Muito obrigado galera Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau